Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para quebrar os dois ovos na cabeça que eu prometi para vocês. Então, assim, eu fiz uma promessa para vocês que se o meu vídeo, se a tese o vídeo do canal chegasse em mil visualizações, eu iria quebrar os dois ovos na cabeça. Então, eu estou aqui, eu vou fazer isso agora, eu não sei o que vai dar, porque eu nunca quebrei os ovos na cabeça antes, eles estão cru, ó. Então, lá vai. Um peso no cheiro. Vamos ver. Ai, mãe, eu estou lá. É isso aí, gente. Obrigada por tudo. Amo vocês.